E aí galera, beleza? Breezy aqui de volta. E esse aqui pessoal, treino do James Madson, nova contratação aí do Tottenham, né pessoal? Pra ser ali um meia atacante ali, um MLD caindo pelos lados, mas na minha opinião pessoal, por ele ser armador criativo e não ter tanta velocidade, ele se encaixa melhor jogando de meia central mesmo, tá? De meia atacante ali, porque pessoal, um MLD tem que ter velocidade. E infelizmente é o que falta aqui no Madson, mas não falta, é qualidade pessoal, então coloque ele de meia atacante que é sucesso, beleza? Ele é um armador criativo, né? De 1,75m, joga de MLE, MLD, meia atacante, PTD e PTE, mas recomendo meia atacante fortemente pessoal, que você use ele de meia atacante, beleza? Ele pessoal, eu peguei assim, 9 no passe, 8 no drible, 6 na destreza e 1 pra proficiência, que é um ponto ali que não encaixava em nenhum atributo, então eu decidi colocar na proficiência, você faz o mesmo pra ele ficar ali 99 de proficiência, beleza? Pessoal, ele ficou excelente, ficou com talento ofensivo, 80, controle de bola, 8,8, drible, 8,4, condução, 8,7, passe rasteiro, 90, passe alto, 9,2, ficou com a força do chute, 8,4, equilíbrio, 8,8, resistência, 82. Ele tem finalização acrobática, puxada de letra, folha seca, né? Que é esse mergulhar tiros aí, efeito de longe, malícia, passe de primeira, curva para fora, cruzamento preciso, passe em profundidade, passe na medida. Ou seja, pessoal, a maioria das habilidades de passe ele tem, ou seja, é um meio atacante perfeito pessoal, um meio atacante ali de origem mesmo, aquele cara que deixa os seus companheiros, seus atacantes na cara do gol. O Madison é uma excelente cartinha pessoal, quem tirou compensa demais o par, testar no time aí, e vai gostar com certeza, porque ele tem qualidade. Já tem até uma gameplay dele aqui no canal, numa carta destaque da semana dele, e pessoal, foi uma das melhores gameplays que eu fiz nesse futebol, porque o cara é muito fera mesmo. Tem um chute de curva para fora, que é muito bom, inclusive nessa gameplay, dando spoiler, né? Fiz um gol assim com ele, então é muita precisão, qualidade. O James Madison pessoal, espero que vocês tenham curtido e gostado do treino do Madison pessoal, nos vemos em um próximo vídeo, até lá, valeu e fui galera!